Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Faculdades UniaSelf. Graduação e pós. Muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. Nós estamos veiculando as entrevistas em comemoração às 100 veiculações, às 6 entrevistas veiculadas por essa nova formação. Para entrar em contato conosco, você pode nos contactar através do endereço que vai aparecer aí logo, logo no seu vídeo. Está aí o endereço que você pode entrar em contato conosco. É preciso lembrar que essa entrevista teve todos os cuidados sanitários antes do seu início. Hoje, nós temos aqui a grande alegria de entrevistar uma entrevista que todos estavam aguardando, que é uma entrevista com o diretor do programa Empresários em Destaque, que está aqui conosco na nova formação desde outubro de 2018. Nesse sentido, então, quero aqui dar as boas-vindas ao meu grande amigo, companheiro de trabalho, Josué Silva. Josué, seja muito bem-vindo, querido, ao programa Empresários em Destaque. Apesar de você estar em todas as edições conosco, hoje as boas-vindas é feita de forma especial. Obrigado, viu, querido? Obrigado você, Junque, pela oportunidade. Eu que estive em todas as edições, sentado lá atrás, atrás das câmeras. É uma honra muito grande, um prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Espero, a partir da minha experiência, contribuir de uma forma positiva na vida das pessoas que estão assistindo essa entrevista. Que legal, que legal, Josué. Você sabe que é uma grande alegria tê-lo aqui neste momento. E eu queria desde já, Josué, acho que não dá para começar o programa fazendo uma pergunta diferente, né? Você esteve conosco em 100 edições veiculadas. Qual a sua avaliação, querido? Qual a sua avaliação e quais as suas perspectivas, né? Em relação a esse projeto que nós estamos aí já à frente desde outubro de 2018, como a gente acabou de dizer. Sim. Junque, primeiramente, as 100 edições, acho que mais ou menos dois anos, né? Dois anos que nós estamos à frente com o programa. E, cara, a minha... Um pouco mais, até. Um pouco mais, né? A minha avaliação sobre o Empresários em Destaques, em todas as entrevistas, é que é uma vitrine de conhecimento, né? É uma vitrine de conhecimento. Então, todas as entrevistas tiveram seu grau de relevância, de importância. E eu acredito que o espectador, né? Ele consegue extrair um conteúdo a partir da experiência que é compartilhada aqui pelo empresário que é entrevistado nesse programa. Então, eu acredito que, através do compartilhamento dessa experiência, as dificuldades enfrentadas ali, quando esse empresário foi abrir o seu negócio, né? Foi iniciar no mundo dos negócios. Então, o compartilhamento dessas informações acaba que... ajudando, auxiliando o espectador nessa tomada de decisões, acaba dando uma direção, né? Para esse empreendedor, para essa pessoa que está assistindo a essa entrevista. Então, eu classifico de forma bem genérica, mas acredito que ampla também, o Empresários em Destaque, como eu falei agora no começo, acabou fugindo da palavra, mas é um programa que ele transmite, ele compartilha, a pessoa vem aqui, ela compartilha essa experiência de vida e essa experiência de vida compartilhada, ela acaba ajudando na vida, na tomada de decisões de outros empreendedores, profissionais, pessoas que acompanham. Eu quero falar um pouco sobre a questão dos bastidores, acho que as pessoas gostariam muito, porém, antes eu esqueci de um breve detalhe, você que nos acompanha, se quiser mandar uma pergunta aqui para o Josué Silva, ou um comentário, fique absolutamente à vontade, nossa produção está aqui, ela vai compartilhando conosco e nós vamos encaminhar aqui para o Josué Silva. Mas Josué, eu queria que você aqui tornasse público aquilo que o público não tem acesso, não tem acesso não porque a gente não quer que ele não tenha, não tem acesso porque isso fica dentro do backstage, os bastidores. Como é, Josué, gerenciar um programa que tem relativamente um espaço pequeno físico, nós estamos aqui numa sala de 3x3, porém, a sua repercussão na internet é uma repercussão muito grande e a gente sabe disso. Você sabe que essa cadeira é muito disputada, muita gente quer sentar aí, estar aqui dividindo a sua experiência de vida. Como que é, Josué, trabalhar no bastidor de um projeto como esse? Olha, é um desafio muito grande, né? O programa, hoje nós estamos trabalhando com a transmissão ao vivo, mas nem sempre foi assim, o programa era gravado, editado, então, por exemplo, se o empresário sentasse aqui e ele falasse algo que ele achou irrelevante, olha, não gostaria de falar isso, então tinha a possibilidade de você trabalhar isso na edição e remover essa parte. Hoje não. Hoje não mais. Hoje é ao vivo, então o que eu estou falando aqui vai ficar registrado, gravado e esse conteúdo será distribuído, né? Então, esse programa, ele começou lá, patamar zero, com o Tiago, meu antecessor, e ele veio evoluindo, veio se criando essa credibilidade, né? E ao que eu agrego isso, né? O que eu relaciono essa credibilidade? Ao fato das pessoas, dos entrevistados, dos empresários, que vêm aqui no programa e transmitem essa experiência e é uma vitrine de conhecimento, é a palavra, né? A vitrine de conhecimento. O compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, com os espectadores que estão assistindo e aí essas pessoas que ainda não vieram aqui no programa, né? Elas sentem vontade de vir, porque esse empresário que vem ser entrevistado aqui no Empresários em Destaque, ele é valorizado, nós valorizamos a imagem dele, a experiência de vida dele, né? Então, como eu falei anteriormente, essa experiência compartilhada acaba auxiliando aquele empreendedor que está iniciando na sua tomada de decisões, na sua direção, no seu negócio, né? Não só na vida profissional também, né? O programa, ele é dividido em dois blocos, né? No primeiro bloco, nós falamos mais do lado profissional, da vida profissional. No segundo bloco, mais da vida pessoal. Então, essa credibilidade, ela é gerada a partir do compartilhamento dessas experiências profissionais e também da experiência pessoal. Deixa eu aproveitar, Josué, e aprofundar uma questão que eu acho que é muito relevante. Eu quero entender um pouquinho como funciona a tua visão estratégica do programa como um todo. Quando nós começamos, ele tinha algumas configurações. Ele era gravado, tinha uma outra abertura. E aí, conforme o tempo foi passando, algumas alterações foram sendo aplicadas. Sim. A principal delas, eu não tenho a menor dúvida, que era o formato, né? Era gravado, hoje é ao vivo. A questão é, por quê? Então, eu acredito muito e eu levo isso para a minha vida, principalmente profissional, que a gente tem que estar sempre se reinventando. O profissional, o empresário, principalmente o profissional da área de comunicação, do audiovisual, que é a área que eu atuo, ele tem que estar sempre buscando coisas novas, evoluir. E o programa Empresários em Destaque, ele evoluiu. Então, é justo, é digno que todas as partes, tudo que compreende o programa Empresários em Destaque, abertura, encerramento, os blocos comerciais, todos os elementos acompanham também o programa. Então, é nesse caminho que saiu do gravado até a transmissão ao vivo, que é o formato que nós trabalhamos hoje, houveram muitas mudanças. Foi mudado a abertura, isso antes do programa ter essa transição para o ao vivo. E aí, o que eu sentia falta e eu sempre senti no programa Empresários em Destaque? E aí, tem os prós e os contra. Eu falei inicialmente que tinha essa questão que você conseguiria editar posteriormente algum conteúdo que o empresário falou e não gostaria que isso aparecesse na íntegra. Só que nós perdíamos a questão da interação com o público. Nós não tínhamos isso. Então, com o programa estruturado, tudo aconteceu tudo certinho, a estrutura rodando, nós trabalhamos com três câmeras aqui, tudo alinhado. eu falei, poxa, a gente tem uma estrutura legal que dá para a gente trabalhar, dá para a gente agregar e a interação hoje em dia é muito importante. É muito importante. Então, as pessoas, essa questão que eu comecei falando de o empresário poder compartilhar com a interação da pessoa, isso fica ainda mais forte, isso fica ainda mais amplo. A pessoa tem uma dúvida, ela pergunta, o empresário que está aqui responde. Então, essa mudança foi para agregar na interação e essa proximidade com o nosso espectador, com as pessoas que assistem a TV e a Cibernotícias. Eu acho que você traz uma questão muito valorosa, Jô, que é a questão dessa conversa, desse diálogo que envolve, além do convidado, a internet também. Com certeza. E isso está acontecendo exatamente agora. Estou recebendo aqui uma informação da técnica que hoje está substituindo, está chegando uma pergunta, eu vou pedir para o João Tenóbio estar mandando uma pergunta, ele quer saber como foi a sua primeira edição quando você esteve aqui no Empresários em Destaque e se foi desafiador. Foi, foi muito desafiadora. João, obrigado, meu amigo, músico também, obrigado pela audiência. Junque, a minha primeira edição aqui no Empresários em Destaque foi desafiadora, ela era gravada, mas foi a minha primeira edição aqui, então eu tive todos os desafios de editar, de preparar a edição e deixar ela de forma que as pessoas conseguissem assistir e extrair o melhor conteúdo dela. A primeira transmissão ao vivo foi a que mais me desafiou, porque poderia haver problemas técnicos, técnicos, poderia alguma coisa sair errado e eu já vim com essa mentalidade de estar preparado, olha, vou colocar o Empresários em Destaque ao vivo, porém tem o estar ciente que algo pode acontecer e no ao vivo nós estamos sujeitos a isso, as grandes TVs de canais abertas, fechadas, sempre trabalham, lógico, com uma equipe gigantesca de técnicos para reduzir essa possibilidade de problemas, erros técnicos, mas o meu maior desafio foi por nunca ter colocado um programa a esse nível ao vivo e aí pensando em todas as possibilidades que poderiam acontecer mas graças a Deus foi muito boa a edição, o feedback do pessoal que assiste foi muito bom também e aí teve essa questão da interação, essa proximidade, nós geramos a proximidade com o nosso público, com o nosso espectador. Foi desafiadora mas graças a Deus nós conseguimos cumprir e é tanto que o programa está ao vivo trabalhando nesse modelo até hoje. Maravilha. Josué, agora deixa eu fazer uma pergunta muito particular minha mas eu queria muito que você me dissesse o que você aprendeu do ponto de vista pessoal, como que o programa você transformou o programa e o programa também te transformou. Com certeza. Quais foram essas transformações, Josué? Olha, foram muitas transformações principalmente na minha vida profissional. Sim. Profissional. É um programa que ele trabalha muito o seu senso de responsabilidade técnica principalmente você tem que ter uma responsabilidade técnica aceitável o programa não pode ficar caindo e hoje nós temos um desafio muito grande e não só aqui no Empresários em Destaque também todos os outros programas que compreendem a grade aqui da TVSB Notícias que nós trabalhamos com a transmissão via internet e a nossa internet aqui falando de Brasil é uma internet muito instável então é uma questão que você tem que ajustar tudo a estrutura que você tem a máquina que você tem o computador que você tem para que você consiga eliminar essas possibilidades desses problemas que interferiam na qualidade do programa então o que que isso me transformou a busca progressiva por melhorias por programas técnicos para o meu autoconhecimento coisas que contribuíssem para a evolução do programa e de todos os programas que compreendem aqui a grade da TVSB Notícias está chegando aqui Josué uma outra uma segunda pergunta vou pedir para repetir Denise Dud está te mandando uma pergunta espera um pouquinho ela está perguntando se eu vou pedir para a técnica repetir para mim se para você está sendo enriquecedor os compartilhamentos da experiência dos entrevistados ou seja a Denise está perguntando o seguinte se os entrevistados que estão sentados nessa cadeira os que eles veem divulgar e compartilhar as experiências o quanto isso está enriquecendo a sua vida Oi Denise boa tarde obrigado pela sua pergunta pergunta muito boa com certeza com certeza agrega muito na minha vida profissional e eu costumo dizer né Junque que eu sentado ali na cadeira de direção eu não sou apenas o diretor responsável por toda a veiculação a execução do programa eu também sou um espectador como que eu posso dizer eu sou um espectador você não só faz o programa você assiste eu assisto o programa de camarote né Josué privilegiado eu sou privilegiado né então voltando naquela primeira pergunta a questão da avaliação das entrevistas né todas as entrevistas todo mundo que já sentou aqui nessa cadeira tem algo a oferecer sim e eu também sou um empreendedor apesar de ser diretor desse programa eu também sou um empreendedor sim você tem a sua empresa com certeza então de todas as 100 edições né de cada uma desde a primeira segunda terceira né até a centésima eu consegui extrair né um conteúdo e que fosse relevante e que foi e que é relevante pra minha vida profissional e também pra minha vida pessoal né então eu estou sempre aprendendo aprendo muito com as pessoas que vem aqui nesse programa os empresários né então novamente eu sou um espectador privilegiado porque eu estou ali atrás eu não estou apenas transmitindo né gerenciando a programação né eu estou consumindo esse conteúdo e vou continuar assim e continuo dizendo sou muito privilegiado por essa exposição legal Josué bom nós vamos agora para um rápido intervalo porém antes no retorno eu quero que a gente converse sobre números Josué sim YouTube um milhão de visualizações e Facebook dois milhões e meio da TV SB19 falo isso com muito orgulho e com a boca cheia com certeza e é sobre exatamente esse assunto que nós vamos conversar no retorno do nosso intervalo comercial então você que nos acompanha continue por aí um minutinho só e a gente já está de volta estamos apresentando Empresários em Destaque a distância transformou o nosso jeito de conversar de comemorar e até de se divertir mas para a UniaSelv isso não é novidade são mais de 15 anos e milhares de histórias transformadas pela distância sempre valorizando as conexões e a sua individualidade afinal você tem os seus sonhos e a gente o compromisso de ser a menor distância entre você e eles EAD UniaSelv a qualidade que você quer a proximidade que você precisa UniaSelv TV SB Notícias a sua TV online Empresários em Destaque Oferecimento Eurocont Negócios Imobiliários Venda e locação de imóveis com segurança é aqui Renata Lasso Business Coach Autoconhecimento Autenticidade e visão estratégica transformando potencial em resultado ETCOM Contabilidade Para nós cada cliente é único exclusivo como você Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade Uma média de 12 mil usuários ativos por dia Portal SB Notícias 14 anos no ar Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região Voltamos a apresentar Empresários Você está assistindo nesse momento o programa Empresários em Destaque que nesta terça-feira está entrevistando ninguém uma pessoa muito especial diria o diretor desse programa Josué Silva Eu quero começar aqui esse segundo bloco retomando uma pergunta do primeiro e depois nós vamos aqui passar para as entrevistas que estão chegando Josué Eu quero retomar a ideia do primeiro bloco Desde que nós retomamos a TV SB Notícias nós já no Youtube já somamos mais de um milhão de visualizações e no Facebook dois milhões e meio O que isso significa para quem está à frente desta TV? Cara com certeza Junque isso tem relação direta com a credibilidade do Portal SB Notícias da Rádio Brasil também o Portal SB Notícias faz parte do grupo da Rádio Brasil e essa credibilidade como eu já disse anteriormente ela é construída através ninguém faz nada sozinho é uma equipe que todos tem a sua parte a sua contribuição nesse pedacinho na construção dessa credibilidade então é uma credibilidade que ela é gerada exatamente pela seriedade que nós conduzimos as coisas e quando nós conduzimos eu abranjo toda a equipe toda a equipe técnica da Rádio Brasil a sua direção você como condutor aqui do programa Empresários em Destaque também tem o Nilson Araújo que conduz o jornal então todos os programas então essa credibilidade que é gerada através da construção do desenvolvimento de todos esses programas que compreendem a grade da nossa programação Legal Josué chegando aqui uma pergunta agora eu vou ler aqui Murilo Garrigó Bueno Josué Silva pergunta Josué Silva na faculdade você já pensava no audiovisual ou somente na rádio como foi para você o desafio de moldar tecnicamente este jornal juntamente com a equipe do SB Notícias Murilo um abração cara o Murilo eu sempre falo para ele é uma das minhas maiores referências aqui no audiovisual um cara sensacional tenho um carinho enorme por ele um abraço viu Murilo obrigado pela sua pergunta cara então Junque na faculdade o Murilo sabe disso nós fizemos faculdade junto e eu era mais focado na questão do áudio então nos trabalhos de agência nos trabalhos acadêmicos que tinha o pessoal que estudou comigo sabe disso eu era o cara do rádio que sempre fazia as gravações os off tinha as peças de rádio então eu era o cara que sempre fazia essa produção e ao sair da faculdade cara eu percebi um mercado um mercado que é muito grande é um mercado que está em ascendência está sempre crescendo mas eu percebi uma oportunidade nesse mercado que é o audiovisual é um mercado que eu me identifico muito lógico que tem várias ramificações por exemplo o Murilo trabalha no ramo de eventos é um ramo muito bom um ramo é muito grande extenso e ele com certeza tem o seu público é grande no mercado Murilo é uma das minhas maiores referências e aí tem várias ramificações uma delas é a que eu atuo que é aqui na questão de transmissão ao vivo programa para web tv então cara eu encontrei me identifiquei com essa área de atuação no audiovisual e uni as duas a questão do áudio que eu já trabalhava a minha vinda aqui para o grupo Brasil de comunicação foi através do rádio e aí depois surgiu a oportunidade eu vim aqui para a tv então foi um processo que ele veio acontecendo aos poucos e está se consolidando acredito que tenho muito a aprender tenho muito que crescer ainda do mercado e estou em busca disso diariamente Josué deixa eu aproveitar aqui até eu acho que é importante que as pessoas saibam disso que você é o profissional especialista nos bastidores você além de todo o trabalho do audiovisual você também é voz publicitária voz publicitária conta um pouco dessa experiência é interessante você ter esse vozeirão de quem canta quando fala Josué é cantar talvez só embaixo do chuveiro e olha lá ainda eu acredito João que um profissional hoje do audiovisual é muito interessante ele ter a versatilidade ele conseguir se movimentar entre uma área e outra e graças a Deus eu tenho essa facilidade eu trabalho com produção de áudio e também com vídeo e consigo unir essas duas então você tem que saber um pouquinho de cada consegue se virar um pouco no áudio consigo me virar um pouco no vídeo e com certeza busco sempre aprender sempre tirar o meu melhor para oferecer isso para o cliente final então é isso essa busca constante por aprender aprender um pouquinho mais e se tornar esse profissional versátil claro que tem as áreas que você se identifica um pouco mais que a outra mas acho interessante sim essa versatilidade legal chegando uma pergunta aqui do Mauro Espadafora estava aqui na semana passada está perguntando o seguinte boa tarde aos dois boa tarde Mauro um abraço para você querido sem dúvida sempre aprendemos ouvindo os entrevistados quando fazem gravações ao vivo externamente a instabilidade do sinal consegue ser corrigido sem prejuízo ah entendi quando você está fazendo as entrevistas essa instabilidade da internet quando ela afeta muito como é que você corrige isso obrigado pela pergunta viu Mauro um abraço para você então um dos desafios em colocar a programação ao vivo foi exatamente esse e se a internet falhar e se acabar a energia então nós trabalhamos com redundância hoje eu procuro trabalhar sempre com redundância além de o programa estar sendo transmitido ao vivo nós também trabalhamos com a gravação simultânea acredito que também assim funciona nas grandes emissoras de TV então se porventura é um conteúdo relevante foi falado aqui e ele se perdeu na transmissão ao vivo aí é uma questão técnica para a gente conseguir resolver esse problema nós vamos remover essa edição vou pegar o arquivo gravado vou fazer uma reedição se necessário e postar esse conteúdo então será prejudicial a transmissão ao momento mas não ao conteúdo Josué deixa eu aproveitar nós estamos assim já praticamente aqui nos encaminhando para o final e passa muito muito depressa esse programa eu gostaria muito que você falasse um pouco da experiência que você tem também de bastidor porém na produção de documentário você já assinou documentários fantásticos recentemente assinou aí o projeto Memórias da Nossa Gente que já alcançou já ultrapassou a marca de 19 mil visualizações no Facebook nas redes sociais é inegável que quando você coloca a mão num projeto de audiovisual realmente é sucesso e aí as pessoas às vezes podem pensar né ah o menino tem talento é só talento Josué ou é sangue, suor e lágrimas também cara é toda obra toda arte todo trabalho e trabalhar com produção audiovisual é uma arte eu acredito que não tem que ter apenas a questão técnica as minhas maiores referências e aí vão de encontro com o que eu vou falar agora eles trabalham com a questão de sentimental a questão sentimental né então por exemplo José Padilha né cineasta do nosso cinema brasileiro também o Fernando Meirelles são referências pessoas que buscam transmitir além da questão técnica com qualidade a questão sentimental né que vai de encontro nosso espectador em quem está assistindo essa questão da realidade e eu né eu tenho algo bem subjetivo eu sou um cara que eu gosto de sentir eu gosto de sentir o momento eu vou para a produção de um documentário eu não vou só lá e ligo a câmera né eu quero transmitir aquele momento se é um momento de emoção eu tento transmitir isso para quem vai assistir e tem várias formas de fazermos isso né com apoio da imagem com apoio de uma trilha bem selecionada então eu acredito que essas questões fazem a diferença né de você não estar ali apenas ligou a câmera ligou o microfone está captando o áudio e vídeo ok não tem a questão sentimental também e eu busco retratar isso em todas as minhas obras as minhas produções foi assim no projeto Ilha das Cobras foi assim no projeto Parque Petar está sendo assim no projeto Memórias da Nossa Gente e será assim até o dia que eu estiver produzindo trabalhando no audiovisual José deixa eu complicar um pouquinho a sua vida do ponto de vista teórico você está dizendo que comunicação e afetividade andam juntas nas produções cinematográficas aí você está falando do ponto de vista sim fala um pouco sobre você imagina você ligar a câmera e pegar ali um momento de emoção um momento de sentimento e você simplesmente transmitir isso sem uma edição sem o apoio de uma trilha eu acho que eu acho não na verdade eu tenho certeza você não vai conseguir atingir o seu público o público-alvo que você está transmitindo esse conteúdo com a realidade esse sentimento você não vai conseguir transmitir então através da edição através dessa questão que vem antes da edição vem antes da captação o profissional também tem que sentir ele tem que ter essa questão do sentimento se é uma cena triste você vai ilustrar com uma trilha triste cores tristes cores frias tem todos esses aspectos se é uma por exemplo documentário Ilha das Cobras é um ambiente mais de ação área verde aventura então busquei retratar tudo isso através de takes takes mostrando ali os animais as cobras a equipe na embarcação e complementando isso com trilhas cores quentes então você busca sempre estar colocando ali uma pitada de sentimento é claro que não exageradamente tem que ser ali a sua medida correta mas não pode deixar de lado tem que ter a questão do sentimento eu acredito não só nessa questão do audiovisual acredito eu algo subjetivo meu eu Josué aplico sempre essa questão sentimental em todas as áreas da minha vida sou um cara que gosto de sentir gosto de viver a vida gosto de aproveitar o momento gosto de viver esse momento que nós estamos vivendo vivenciando aqui agora então eu sou assim aplico na minha vida profissional nas minhas produções audiovisuais e também na minha vida pessoal Josué falar com você é uma eu acho que assim é um prazer imensurável uma grande alegria uma oportunidade de aprendizado inclusive eu penso que trazer você aqui tirar você ali da condição de diretor e sentar você aqui na condição de convidado não foi só uma grande possibilidade para mim eu acho que o público agora sabe quem é você porque muita gente assiste mas pouquíssimas te conhecem porque você está do outro lado está atrás das câmeras e eu queria de verdade fazer um agradecimento público aqui e dizer para você o seguinte obrigado por compartilhar comigo esses mais de dois anos à frente desse projeto obrigado mesmo eu acho que foi uma foi está sendo uma jornada histórica na nossa vida a gente acho que os nossos caminhos eles se se cruzaram no momento da nossa vida e Deus nos deu a oportunidade de trabalharmos juntos então de verdade mesmo te desejo saúde paz muitas bênçãos e que a gente continue contando muitas boas histórias aqui no programa empresários em destaque também nos projetos que a gente realiza no mundo com certeza junto eu que agradeço as suas considerações e como diretor eu quero dizer que o programa empresários em destaque com certeza está nesse patamar vem nesse crescimento com certeza tem a sua boa parte de contribuição se não toda participação todo trabalho é feito com uma equipe mas se você não estivesse aí esse programa não aconteceria então você também tem a sua participação toda a equipe aqui do grupo de comunicação e eu espero que de verdade nós possamos estar compartilhando experiências levando conhecimento a todo nosso espectador e fazendo diferença na vida dessas pessoas profissional pessoal em todos aspectos querido obrigado mais uma vez saúde paz luz e bora trabalhar desenvolver novos projetos eu que agradeço pela oportunidade olha de verdade 30 minutos passa muito rápido lá atrás você fala nossa pessoal fala que passa muito rápido e realmente você sentado aqui nessa cadeira o tempo passa depressa então eu que agradeço a oportunidade espero outras vezes estar aqui é muito pouco tempo para a gente contar tudo sobre nossa vida nossas experiências mas espero que possa ter contribuído de forma positiva na vida das pessoas que assistiram e que terão acesso a esse conteúdo maravilha saúde e paz e bora construir novas ideias novos conversos novos projetos vamos sim se Deus quiser bom você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa empresários em destaque uma edição em comemoração a 100 edições veiculadas por este programa hoje nós conversamos com o diretor do programa Josué Silva na semana que vem o entrevistado desta cadeira serei eu Anderson Junck quem estará aqui será a jornalista Janaína Moro que estará me entrevistando para que a gente possa também compartilhar todas as nossas experiências as nossas alegrias as nossos desafios dentro desta experiência de realizar de colocar no ar semanalmente o programa empresários em destaque nós assim somos muito gratos ao grupo Brasil de comunicação ao Paulo Delbu a pessoa do Paulo Delbu por nos dar a possibilidade de desenvolver um projeto que nós sabemos que tem assim uma grande utilidade para a comunidade barbarensa então nesse sentido eu aguardo você na próxima semana e também em outros projetos outras veiculações aqui do grupo Brasil de comunicação fiquem todos com Deus se cuidem e fiquem claro atento aos nossos canais para que nós possamos levar a você outros conteúdos um forte abraço pra você e até mais a vocês e aí Legenda Adriana Zanotto